Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar e configurar o Wi-Fi no seu Moto G34 Primeiro, passamos o dedo na tela de cima para baixo duas vezes, apertamos e seguramos aqui onde está escrito internet Ou você pode entrar aqui em configurar, rede e internet e estamos no mesmo lugar Aqui então você vai clicar em internet, beleza? E agora você vai procurar o Wi-Fi da sua casa, se você não sabe qual é o Wi-Fi da sua casa, você vai no roteador, lá que roteia internet Olha embaixo, em cima, do lado, deve ter lá um lugar onde está o nome do Wi-Fi da sua casa junto com a senha Essa senha, bom, primeiro você vai olhar o nome, clica no Wi-Fi para conectar e agora você vai ter que colocar a senha Lembrando que lá pode aparecer algumas letras maiúsculas e outras que são minúsculas Você tem que colocar a letra que é maiúscula em maiúscula e aqui é minúscula em minúscula Para colocá-la maiúscula ou minúscula, você clica aqui, ó, maiúscula ou minúscula Porque se você colocar uma letra maiúscula e ela é minúscula, com que você errar uma letra já vai aparecer aqui a senha está errada e você não vai conseguir conectar Então você coloca a senha aí bonitinho, clica em conectar e prontinho rapaziada Esse foi o vídeo, se eu te ajudei, não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo